MÚSICA 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 Queremos ser assim, que o pão da vida nos reflete o nosso sim. Veja, procurei bem aqueles que ninguém procurava. E falei de meu pai, pois a esperança que é deles, eu não quis ser escrava de um poder que me traz. Por onde fomos, canta em paz, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos reflete o nosso sim. Veja, serei consciência dos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Amas, vivem de repotência. Amado em paz, que o pão da vida nos reflete o nosso sim. E por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim, que o nome da vida nos teme e dói, do nosso sim. Veja, eu peguei as algemas, levantei os caídos, o meu parco e as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero atribuídos, quero o povo de nós. Por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim, que o bom da vida nos teme e dói, do nosso sim. Veja, o meu reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais raro, de juntar os dispersos, o meu Pai tem por lei. Por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Veja, nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim, que o bom da vida nos teme e dói, do nosso sim. Veja, meu Pai, o meu Pai, eu convide, meu Pai, eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vi. Tu, Luiz, enfrentei a maldade Mesmo em frente ao fracasso Eu mantive meu sim Por onde fomos, tanto em nós Quebrei a tua luz Fala, Senhor, na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho, então, por luz Queremos ser assim E o tom da vida nos revivou O nosso sim